Música 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 Aplausos . . . . . . . O que aconteceu? Agora esse é o cara. Olha esse cara de se bater. Boa! Isso, boa! Agora a escola, a escola, a escola Lanzano Bora! Isso, boa! Boa, bora! complemento! Comforto naturalmente e zorro. É óbvio. Viva, bora! Bora! Colama pra naosa. Calma pra naosa. Calma pra naosa. Calma pra naosa. Boa! Boa! Boa門! Boa! Boa, merda! A gente vai avançando o peguinista! Embaixo em cima! Embaixo em cima! Vale! A gente vai fornecer! E aí Tudo bem! A gente vai! A gente vai fornecer! Boa noite! 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 Boa noite!